Sejam sempre bem-vindos ao nosso canal Capricorniano, muito obrigado pela sua visita, que eu gosto sempre e espero que gostem de nossas previsões e que tenha muita energia positiva. Estamos falando do mês de outubro de 2019, vamos saber como será para vocês essa segunda quinzena de outubro, muita energia positiva para vocês, muita sorte, muita proteção. Então vamos lá, terceira semana, quarta semana, saiu a carta aqui da cruz e a carta da raposa. A carta da cruz, ela sempre fala, né, sucesso, vitória, conquistas à vista, a gente está falando na área do amor aí, Capricorniano, então em relacionamento, né, então conquistas à vista aí para o casal aí, né, pode ser aquisição de bens, de imóveis, né, ok, E vocês na direção certa aí, rumo na conquista. Muito amor, né, também um período de muito amor e também sucesso num negócio aí em relação a você e casal, ok. Para os solteiros aí, pode estar pintando alguém também muito especial e que pode trazer muita luz na vida de vocês aí, Capricorniano. Já que na quarta semana, na quarta semana de outubro, né, a carta da raposa é uma carta de alerta. Então ela fala para o Capricorniano em casal, em relacionamento, cuidado com pessoas próximas aí, tentando afetar o relacionamento de vocês, viu, mas é o seguinte, é uma carta de alerta, né, mas se vocês estão com tanta força, com tanta amor nesse momento, que vocês vão tirar isso de letra, viu, com certeza o amor vencerá. Trabalho, vamos lá, vamos saber como será o trabalho. Energia positiva. Terceira, quarta semana, saiu a carta aqui da árvore e a carta aqui dos pássaros. A carta da árvore sempre fala de raízes fortes, firmes, né, então o momento no seu trabalho é assim que você está aprofundando muito, muito conhecimento, produzindo muito e com certeza isso, né, você sentindo-se bem aí no seu trabalho também, produzindo muito, pode vir uma promoção aí também, entrada de ganhos extra na vida de vocês aí, ok? Possa ter também, né, para o desempregado aí, possa estar vindo convite de parcerias, né, que vocês, através de um amigo seu, que vai render muito no futuro, em breve, aí um sucesso financeiro para vocês também, desempregado, ok? Quarta semana, finalizando outubro aqui, Capricorniano no trabalho, saiu a carta dos pássaros. Ela fala aí que você está nessa quarta semana, nossa, muito comunicativa, então o seu trabalho rodeado de pessoas amigas, companheiras, e como eu falei para você, você está produzindo muito e gostando muito do que você está fazendo, viu, sucesso, e muito mais sucesso para vocês, e que venha promoções e entrar dinheiro de vocês, na vida de vocês, né? Vamos lá, saúde, energia, positiva, terceira, quarta semana, saiu a carta da foice, e a carta aqui da torre, né, saúde. A carta da foice, ela fala assim, você colhe o que você planta. Então, tenha certeza, se você aí está se preparando, se você está buscando alternativas para você melhorar a qualidade de sua saúde, em relação a sair do estresse, né, a rotina do corre-corre, e percebendo os sinais que o seu corpo está te dando, com certeza você sempre vai colher saúde, né? Então, é bom você despertar para isso, ver os sinais que o seu corpo está te dando, para você buscar alternativa para ter sempre uma qualidade boa de vida. Já aqui na quarta semana, finalizando outubro na saúde, cabra corneano, saiu aí a carta da torre. Você aí vai estar assistindo assim nessa quarta semana, um pouco desanimado, né, mas não deixe de lutar, né, é uma fase também de aprendizado na vida de vocês, né, se conhecer mais o seu corpo, a sua mente, e você buscar alternativas, né, é uma fase de meditação. Então, meditação, você está um pouco retraído assim, mas que você vai com isso, aprender a lidar mais com você mesmo, aprender a correr, depois despertar, para você correr atrás de alternativas, para melhorar a sua qualidade de saúde, viu? Você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, ó, se gostou do nosso vídeo, ativa o sininho, ativando o sininho, toda vez que vier vídeos novos aqui no nosso canal, o YouTube vai notificar você, ok, cabra corneano? Obrigado, volte sempre. Tchau, 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 tchau,